No vídeo de hoje vamos dar uma dica super importante para a execução de caixaria de viga invertida sobre a laje. Olá, um abraço a você que curte o canal Hermosa Obra Araraquara. Bem, para que essa caixaria fique suspensa e não venha encostar nas lajotas, vamos produzir peças iguais a essa. Vamos ver como foi feita? Para a produção dessa peça, vamos utilizar pedaços de ferro de estribo 4.2 com medidas de aproximadamente 10 a 12 centímetros. Apoiamos uma marreta em um local firme e com um martelo amassamos a ponta desse ferro até formar uma cunha. Com isso vai facilitar a fixação dessa peça na tábua. Depois desse processo concluído, posicionamos a tábua no local onde vamos utilizá-la e fazemos a marcação onde vamos fixar esse ferrinho. Depois é só virar a tábua e fixar as pecinhas em ambas as pontas. Aqui nós vamos deixar a sobra de 8 centímetros. Com isso, a tábua ficará com 5 centímetros acima da lajota, que será a espessura do concreto. Lembrando, sempre apoiando em cima do trilho, ok? E não sobre a lajota. Se precisar de um concreto com uma espessura maior, é só aumentar a medida da sobra do ferrinho, ok? Tá aí galera, essa foi mais uma dica pra você que curte o nosso canal. Se você quer ver mais dicas de construção civil, clique nesse vídeo que está aparecendo em sua tela. Um abraço galera e até o próximo vídeo.